Hoje eu vou apresentar pra vocês o meu Saga Maligno, meu último CR pronto aqui e, cara, é um personagem que eu tô gostando demais de utilizar. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um canal do Nenx, Sanky's Awakening, então bora conferir aí o Saga Maligno, mais um personagem de gêmeos que nós temos aí, Sanky's Awakening. Esse aqui são os status dele, tá? Então não são os status, tá até ok os status dele, comparado a alguns meses atrás, né, na minha conta. Os status dele também estão até razoáveis, beleza? E, cara, eu tô utilizando ele com duas formações, pretendo fazer gameplay com as duas formações com vocês hoje. Esses aí são os cornos dele e na medida que eu fizer aí a gameplay, eu vou comentando um pouquinho mais sobre esse monstrão, beleza? Então bora lá pros duelos, galera. Então a gente usa aquela vibe de sempre, né, bane Thanatos, bane Milo Divino, beleza, dá pra utilizar o meu time aqui, da Artemis. Eu vou usar o time da Artemis primeiro porque a Artemis ela é muito mais baneira. Bane Milo, toma Thanatos. Então a Artemis aqui, ela é muito interessante na build do Saga Maligno, porque caso o oponente ele venha com algum counter, vibe de Olga Divino, por exemplo, você esconde. É muito bom você esconder o Saga Maligno, tá? Mas como o oponente aqui ele não tem nenhum controle nem nada, ou um Hypnus, por exemplo, aí eu não gosto de gastar o meu esconder não, sabe? Temos um contador aqui, o contador ele é bem interessante, porque ele está com o Hada, ele está com o Milo Divino e é custo zero, eu vou ficar sem energia, então todo mundo está aqui sem energia, podemos dizer assim. Infelizmente eu não tive dano, acreditou pouco, né, pra eliminar o cano do adversário. Eu já percebi, ó, eu vou flopar o meu adversário aqui, ó, tá vendo? Cara, o contador é muito bom, véi, o contador é muito bom, só pode dizer isso pra vocês. Vou aqui. Quem não investiu aí no contador, meu contador baratíssimo, 3, 3, 1. Sugei aí, ó, tá achando que no contador é o quê? Ele tá de água, deixa eu ver se ele tá de água, ele tá de água, né? Porque às vezes ele, como é que nós nos plays aí, é, né? Ah, acho que ele vai, será que ele vai conseguir eliminar? Não, não consigo eliminar, beleza. Deixa eu pensar aqui se eu consigo... Que no Shiryu ele vai bater demais, né, no... A gente esconde a Artemis aqui nesse caso. Vamos ver o que ele vai querer eliminar. Beleza. Vai tomar uma taquinhara pra ajudar aí no dano. E curar também, né? Agora, ó, o meu Saga Malefica, no grafo a ele, eu já eliminei um cano, podemos dizer assim. Vamos ver o que ele tem aqui, ó, vamos... Tá se enrolado aqui. Já virou lenda. Vamos ver se eu já consegui eliminar esse punho. Já regaça ali a Artemis, ó. Faltou vida, né, mas vida segue. Boa, 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 boa. Já avisei que vai dar merda isso. Caraca. Mas eu caí no bug da Artemis, né, que no momento que eu tô gravando esse vídeo... Temos ainda o bug do Reset, a vitória. Aí, ó, acontece nas melhores famílias, acontece nas melhores famílias. Então vamos começar aqui a segunda luta. Abaixo do momento pra deixar o seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar. Já que eu dei uma vitória de boas aí pro nosso oponente, né. Pra quem tá dando a vitória, não. Foi o bug da Artemis aí, ó. Nossa Senhora. Mas aí a gente vai fazer o quê? Usar um outro time, ou espero que ele... Deixa eu jogar com o meu outro time. E aí eu vou continuar narrando aí pra vocês. Eu não sei o porquê que eu bando o Thanatos no outro time. Também porque é tipo automático. Eu já faço o preparado pra aprender todos os outros metas. Exceto o Thanatos, né. Vamos ver aqui o que é que o nosso oponente vai eliminar. Então seria isso. Eu acho que a fraqueza do Saga Maligno atualmente... Ah, tem um Shun Divino também. E tem um Shun Tsapuri que quebra as pernas. Eles quebram as pernas. Olha, gente. Ele é muito interessante. Eu não sei o que eu iria fazer aqui. Do aninho. Ah, aí tá com o Hypnos, né. O que que eu poderia pensar aqui nesse time? Eu pensei numa Pandora. Aqui o Pandora vai ficar bem legal também. Eu precisaria de alguém ou o Mino Divino que esconde e tal, né. Mas o Shun vai pegar a Pandora. Deixa eu testar aqui pra Pandora. Eu até tava testando com o Thanatos, esse Shun aqui. Quer dizer que o Shun sempre tá testando algum outro personagem. Mas é tipo fixo, Contador, Hada, Afro e Shun MN. A Pandora ali é tipo... Alguma coisa que sobrou. Aí o Contador tá aqui pra neutralizar o Shun, né. O Shun Divino. E também o nosso amigo Shun Tsapuri, né. Olha, o meu Contador tá na frente do Shun. Só que infelizmente... Olha, já tá aqui. Olha lá, já está a Corrada, tá vendo? Então é muito bom o Saga Maligno com o Hada. Já foi duas Asas. Só que aí como eu não joguei esse... Porque a minha Artemis normalmente é mais rápida do que o Hypnos, né. Aí eu conseguiria esconder ele. Então ele vai dar uma flopada por causa disso. Mas é consequência, é consequência. Do que que a nossa amiga aqui ele tá? Tá de Lorelos. Isso que tá legal. Essa daqui eu acho que eu vou perder, tá, galera. Mas vocês não se importam muito, se não... Eu já pensei em colocar também no lugar da Pandora a Tena pra gerar energia. Ou um Kik Lento, né. Ou um Faraó, por exemplo. Pra gerar um de energia pelo menos pro Shun MM. Olha só. O Shun MM. Eu daria duplo turno pro Saga Maligno. E aí eu já neutralizaria o Hypnos do Adversal. Mais vida sem. Aqui eu vou ter que contar mesmo com o Hada e o Apodit, né. Vamos ver o que eles irão fazer aí pra me ajudar. Vamos deixar ele caladinho aqui. Ah, a galera tá achando que o meu... Ó, vamos sair daqui, né. Tá, vamos aqui em Lothar. Vamos aqui. Começar a destacar, né, o nosso Hada. Ó, vai deixar o nosso Shun pra jogar primeiro, né. Tá de roca? Tá de roca, velho. Poder parar de atacar. Ele vai eliminar o meu Shun, velho, né, da vez. Pô, tá demais, hein. Tá demais, hein. Esse Mil ali, ó. 100% roca, velho. Mas complicou. Vai tirar o Shun ali também da... Negócio. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Foi nada demais. Ó, beleza. Foi no... No Kano. Ó, foi no Hada ali, ó. O Hada é interessante. Ele vai causar muito dano. É, essa aqui eu acho que não vai dar... Muito boa, não. Mas... Vocês viram um Kano que você tem que... Como eu posso dizer assim. Ó, será que o meu... Pô, quem mandou ir ali, velho? Nossa senhora. Vamos colocar aqui você. Já faltou dano, hein. Faltou dano aqui, hein. Infelizmente faltou dano. É, não foi dessa vez. Ó, vamos ver se vai aumentar muito a velocidade. Vai aumentar muito a velocidade assim também, né. Pouca coisa. Meu Hada ainda tá lá no finalzinho. Então é isso, Cavaleiro do Amazonas. Foi um pouquinho aí do Saga Maligno. Deu pra vocês verem ele imitando e ele sendo neutralizado por causa do Hypnus. Se eu tivesse com a build da Artemis, por exemplo, não seria desse jeito, né. Eu iria esconder ele. Ele provavelmente iria eliminar o Hypnus, dando aquele ataque final em cima porque eu iria silenciar o Shun, na verdade, porque ele dentro do caixão. Mas a gente vai saber como foi ser o resultado dessa história se eu tivesse com a Artemis, né. Escondendo o meu Saga Maligno, que iria eliminar o cano dele também na próxima rodada. Mas é isso. Esse aí é o meu Saga Maligno. Comenta aí se você gosta do Saga Maligno ou não. Ficou hypado em um taê. Infelizmente ele é um personagem bem caro, mas é um personagem bem legal de se jogar. Que inclusive ele vai virar talvez um bom meta aí quando chegar, principalmente, a época do vídeo, né. Que eu mostrei como tá o meta na China. O Saga Maligno tá bem interessante. Se você não viu esse vídeo, vai deixar indicado o nosso card, inclusive. De qualquer forma, agradeço aí muito pela sua audiência. Comenta aí seus combinhos com o Saga Maligno. Eu sei que tem vários combos que eu ainda tenho que testar. Por exemplo, do Minus e até mesmo de geração de energia do Kiki e da Atene que eu citei nesse vídeo. Quem sabe em futuros vídeos ou cortes das lives que aparecem aí à noite nos PVP. Não esqueça de conferir alguns outros vídeos no card. Tem esses aí na tela. Valeu e fui.